O Alcante é secretário de infraestrutura da Bahia. Marcos, qual é o objetivo desse viaduto? Qual a importância dele para a região de Santo Antônio? Aqui demonstra uma ousadia do empreendedor, dos que fazem esse empreendimento aqui. Porque normalmente o empresário, na maioria das vezes, infelizmente, ele pensa em fazer gastando o mínimo possível para ter maior renda. Mas aqui eu acho que é fruto dessa herança que dá o nome ao viaduto de Fidelis Barreto, de pensar na frente. Então eles investiram na construção do viaduto, que permite um acesso direto à cidade com segurança. As pessoas que vão morar nesse empreendimento aqui, não vão precisar estar cruzando uma rodovia, uma BR, que é uma rodovia de tráfego pesado, de muito movimento, que tem pessoas levando filhos na escola, pessoas que não dirigem tão bem, também dirigindo no dia a dia, que tem mais o tráfego urbano. Isso dá segurança para o empreendimento. E a família, quando dá o nome de Fidelis, eu, como secretário de infraestrutura, sinto emocionado. Conheci o Fidelis há 35 anos, é um exemplo da área de construção rodoviária. E acho que é importante aqui, eu, como secretário de infraestrutura, estar aqui presente, essa homenagem a esse grande construtor de estradas e de sonho do Estado da Bahia. E é um empreendimento de grande porte, né? É, é um condomínio que não deixa nada a ver com esses condomínios que têm nomes famosos nos grandes centros urbanos, né? Então, você chega em Salvador, tem alguns nomes famosos que são vendidos, já estão em terceiras ou quarta etapas, em qualquer cidade do Brasil, São Paulo, e demonstra aqui também a força de empresários aqui da região que investem e a pujança de Santo Antônio. Santo Antônio, sem dúvida nenhuma, é uma das cidades mais desenvolvidas, que mais crescem e continuam crescendo do Estado da Bahia. E demonstra também em Santo Antônio Jesus uma coisa que normalmente a gente fala, o interior da Bahia tem um grande fator de desenvolvimento e crescimento. Esse é o trabalho, fruto do trabalho de todos que moram nessa região e parabenizar aqui também ao prefeito, aos deputados da região, pelo trabalho que tem aqui em prol do desenvolvimento dela. E foi feito vistoria, como foi a infraestrutura que teve aqui, fez tudo direitinho, como conta pra gente. Tudo, tá tudo direitinho aqui. Eu aproveitei também aqui a oportunidade pra também homenagear a DEOR de serviço pra mais uma pavimentação que liga a estrada ali de Santo Antônio Jesus até a Margosa, um pequeno acesso a um distrito industrial. Então vai ser mais facilidade pra gerar emprego, como também vive historiar essa obra que é um transtorno pra população, ali um trabalho que foi, que é a interrupção do tráfego aqui na BA, que liga a BR-101 a Nazaré. Nós estamos trabalhando ali firme, é um trabalho que vamos ter que escavar quase 30 metros pra que a gente venha recuperando a passagem de água que tinha ali por baixo. Temos que deslocar a doutora da Embasa, temos que deslocar a doutora e pedir desculpa, compreensão aqui da cidade de Santo Antônio Jesus pelo transtorno que o tráfego vai causar nesse momento. Mas pra diminuir isso, já estamos trabalhando em conjunto com a prefeitura, tô proibindo o tráfego de carretas pesadas nesses excessos aqui, vamos desviar esse tráfego, vamos proibir isso imediatamente. A prefeitura tem autoridade dentro da cidade e na estrada, eu como secretário já determinei a polícia rodoviária isso. E assim que a gente reabrir a obra, nós vamos verificar o que foi causado de dano ao pavimento nas ruas que foram usadas e o governo do estado vai fazer a recuperação. Tem previsão de término pra essa obra? Nós estamos trabalhando com prazo de 30 a 35 dias. Claro que se a gente tiver chuvas, como tivemos no último período, pode atrapalhar, principalmente quando a gente chegar já na altura que tem a água ali. A água tá mais de 4 metros acima do nível que ela deveria estar, mas a empresa tá trabalhando direto. Tive lá pessoalmente no local com o senador Otto, com o prefeito Rogério, vistoriando e trabalhando constantemente. Agradecer o apoio da prefeitura, não só do prefeito, mas também da secretária Sona Fontes, que é uma parceira de primeira mão do governo do estado. Ok, muito obrigada. Nada, um abraço pra vocês. Tchau, tchau.